Oi gente, boa tarde, olha só, eu resolvi mudar aqui a mesa, que eu achei um tecido aqui em casa e resolvi cortar e pôr aqui na mesa só pra ver como é que ficava e eu amei, tá? Eu só estou testando pra ver como é que ficava, aqui somos em quatro, só que a minha tia não tá por enquanto e eu não coloquei outro prato, porque eu queria ver como é que ficava por enquanto, olha só. Simples, colorido e bonito, né? Veja só, ali uma fruteira, eu só preparei só pra vocês verem mesmo, que ninguém vai comer agora não, que já é da tarde, né? Vamos preparar já pra o lanche. Olha, um copo, um prato, a faca, né? Com o corte pirado pra dentro, do lado esquerdo, o copo logo acima, o garfo do lado direito, frutas, caso alguém queira comer frutas, né? Mas não é o momento. Então, bom gente, é isso, eu só queria mostrar pra vocês e com qualquer coisa que você tenha dentro de casa, você pode fazer um colorido, fazer diferente, entendeu? Vocês poderiam colocar um suplá liso? Sim, poderia. Fazer tom sobre tom, combinação sobre combinação. Gente, eu amei, vou ser sincera pra vocês, eu amei, olha só. Dá até vontade de comer. Já almoçamos, já tá quase na hora do lanche e eu já tô com fome de novo, olha só. Muito obrigada, tenha um bom dia. Dá um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!